Quem é que vai ganhar as eleições? Eu sei que às vezes dá discussão, até briga. Infelizmente já tem até morte. Mas é interessante como é que o povo tem conversado mais sobre política. Não só tem conversado, como tem tolerado mais a conversa sobre política. E não só tolerado, tem buscado falar sobre política. E tem buscado canais na TV, no rádio, na internet, que falam sobre política. Nós temos canais que falam sobre política, que tem centenas de milhares de seguidores. Hoje o nosso país é muito jovem. Alguém diria, poxa, mas a gente já tem 500 anos. É praticamente a mesma idade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos precisou amadurecer mais em relação a algumas coisas do que nós. Porque os Estados Unidos participou de algumas guerras que nós não. Isso com certeza acelerou a sua maturidade. Tem outras questões históricas também. Nós estamos num processo de amadurecimento. A gente tem a questão da ditadura que atrasou muito o nosso amadurecimento político, social, cívico. A nossa constituinte é de 88. Eu já estava vivo. Significa que nós começamos a ser uma democracia em 1988. É a nossa constituinte. Onde foi entregue a nossa constituição. Em 1988. Depois você faz as contas aí. É pouquíssimo tempo. Nós somos uma democracia muito jovem. Muito jovem. A gente está aprendendo. Nosso povo está aprendendo. Não desista do nosso país. A gente está chegando lá. Então conversar sobre política é importante também. Ai, já estou cansado. É porque agora foi bombástico, né? Mas é importante. Porque isso aqui nos foi dado, nos foi confiado. O que que nos foi confiado? Esse país. Foi confiado a nós. Ah, mas eu não consigo fazer nada pelo meu país. Consegue. Muita coisa. Eu não consigo fazer nada pelo meu país. Obrigado.